Eu era o atlético paranaense da minha sala de aula. Eu vou explicar pra você. Pra mim, a escola tem três tipos de alunos, ok? O primeiro é aquele que estuda muito porque quer se dar bem na vida. Não sei, porque ele se sente pressionado desde que nasceu, entendeu? Que aos dois anos de idade você pergunta, Carlinhos, o que você vai ser quando... Ele já interrompe a tua pergunta e fala, médico, na hora. Grandes projetos e planos de vida ele já tem antes de largar a chupeta. Tem também o segundo tipo de aluno pra mim, que é aquele que é muito burro e precisa estudar pra caralho pra não se fuder. E tem o atlético paranaense, que é o meu tipo de aluno, que sou eu. Que é aquele que simplesmente ano que vem quer estar de volta. Só isso. Que não tem grandes aspirações. Que não quer brilhar, mas também não quer ser humilhado. Era isso. Que simplesmente vai levando a vida. Eu era esse, cara. Eu tinha muita dificuldade de prestar atenção no que acontecia em sala de aula. Porque o que você chama hoje de déficit de atenção, na minha época a gente chamava de Cala a boca, criança do caralho. Fica quieta, senão eu vou mandar um bilhete pro teu pai. O diagnóstico ele era um pouquinho diferente, eu diria. Então eu não tinha professores que me inspiravam. Mas eu tive um que fez com que eu mudasse completamente a minha percepção, a meu respeito. Que era o incentivador das minhas loucuras. Professor Ricardo, da quarta série. Eu adoraria que os professores assistissem esse vídeo. Se você tem um professor, repassa pra ele. Porque é importantíssimo isso. A escola muitas vezes não recompensa a criatividade. Às vezes não recompensa aquela criança que não tá com o olho ali, tá com o olho do outro lado, mas tá criando coisas interessantes. O professor Ricardo, pra mim, foi esse cara. Eu devo muito a esse cara. Ele era um professor de substituto. Se eu não me engano, o professor de geografia que eu tinha, que foi contratado pela escola, morreu. Não sei porquê. Você vê que realmente eu não tava prestando atenção. Talvez eu tenha um professor que tenha morrido e eu não sei do que, ou não sei se morreu também, ou desapareceu, ou foi sequestrado. Eu não sei. Eu sei que ele foi substituído pelo professor Ricardo. O professor Ricardo fazia algo que eu não vou esquecer. Cada vez que eu respondia, eu tinha um costume que é o seguinte, nas provas, quando eu não sabia as respostas, quando eram provas subjetivas, que você tinha que desenvolver as respostas, quando eu não sabia, eu criava coisas. Eu criava histórias engraçadas. Que tinham monstros, geralmente o Jason atacava a escolinha, ou eu contava as minhas férias de um jeito engraçado, e que os meus alunos eram personagens, ou os meus colegas eram personagens. O professor Ricardo olhava que ele ria, e ele respondia, e me dava meio ponto cada vez que ele se divertia. Demoramos meses pra tocar no assunto, um dia ele me puxa. Eu tinha nove anos de idade, a idade do meu filho hoje. Ele fala, Rafael, eu adoro as suas respostas. Eu peço, Rafael, que você preste mais atenção na sala de aula. Mas eu vou te falar uma coisa, se você... Eu vou continuar fazendo isso. Enquanto você me divertir nas suas respostas, eu vou te dar meio ponto. Pra mim, aquilo me abriu a cabeça, e foi a primeira oportunidade na minha vida que eu descobri que o humor podia me ajudar. Que de repente, a minha falta de curiosidade sobre aquilo que estava acontecendo na minha frente era recompensada por um outro tipo de curiosidade, por um outro tipo de criatividade, por um outro tipo de ideia. Ele me abriu a minha cabeça, esse cara. Eu devo muito, olha, eu devo muito do que aconteceu na minha vida e do meu sucesso ao professor Ricardo. Eu não sei se... Não sei se isso é um motivo de orgulho pra ele, de que ele assistisse esse vídeo, que ele é responsável pelo que aconteceu comigo. Mas, professor Ricardo, você mudou a minha história. Todo mundo olha pra mim e dizia, o Rafael, quando for adulto, vai estar pedindo dinheiro no semáforo, esse aí não tem solução. Não aconteceu. Ainda. mais dois processos judiciais, talvez eu realmente tenha que ir pro semáforo. Mas, de qualquer maneira, obrigado, professor Ricardo. Você foi foda.